Música Já tirei tudo que tem do lado de cá Que era a mesa, ali onde fica a plaquinha do Youtube Esse é o fundo que eu geralmente usava Pra gravar Falta ali o meu armário Que tem tudo dentro, as minhas coisas Ainda tem que dar uma organizada Aqui tá o nosso quadro de modelagem E aqui do lado de cá as minhas máquinas Ainda com uma baguncinha O mais importante aqui É Como vai ser sala agora, tampar esses buraquinhos Que eu fiz pra colocar o painel pegboard Então tem que colocar uma massa ali Vai ter que tirar essas réguas Tudo que é buraquinho assim, olha Que eu fiz pra poder colocar a prateleira Colocar uma massa corrida Essa aqui é aquela infiltração que eu sempre falava pra vocês Que vinha da casa do vizinho Nunca consegui usar essa parede de fundo de vídeo Então aqui eu vou pintar Pra ficar tudo branquinho Saindo aqui da porta do ateliê Pra sala Ó A ventiladora tá ligada Porque tá fazendo barulho Mas já tá aqui Minhas coisinhas Sendo transferidas já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 10 de março, uma semana depois do início da mudança do ateliê, na verdade eu consegui organizar, na verdade, as coisas nos seus devidos lugares na terça-feira. Mas aí eu passei ao longo da semana preparando algumas coisas de decoração pra poder finalizar o ateliê. E aí, tá faltando mesmo só colocar. Eu fiz aquela luminária ali, eu pretendia colocar a minha mesa de corte pra cá, porque essa distância aqui é uma distância maior que eu tenho pra câmera em relação à mesa, então ia ficar uma distância maior mesmo pra gravar, eu poderia ficar mais desfocado, mas eu consegui organizar melhor dessa forma aqui. Eu não acredito que você fez isso, Maria Antônia. Socorro, ela rasgou minha caixa de tecido, não sei mais o que fazer com esses tecidos que ela vai toda hora. Fala como é que costura com a criança, passando por baixo da mesa e agarrando as tuas pernas. Catando as linhas, os alfinetes, tudo do chão. Maria Antônia, aqui não é lugar, o fio da máquina. Socorro, pessoal, não conchego. Ó, ó a Fê, ó o que que ela fez com a minha caixa de tecido, ela acabou de jogar tudo no chão de novo, ó. Rasgou, ela entra em cima da caixa, ela passa por cima dessa corrente aqui do cavalete. Ela senta em cima disso, o cavalete quase fecha na cabeça. O que que ela faz? Ela passa por baixo de lá, volta por aqui, passa por aqui, passa daqui pra cá, aí vai pulando. Fora que ela entra dentro da banqueta, hoje ela entrou aqui dentro, não conseguiu sair. Caiu, bateu a cabeça ali na máquina, derrubou o tripé, derrubou minha câmera. Foi um desespero, tive que gritar a Júlia pra me ajudar a pegar ela, porque eu segurava ela, eu segurei ela com uma mão e a câmera com a outra, que eu também não podia deixar a câmera quebrar, se não tá lascada. Para de chorar que eu tô falando das suas artes mesmo. Você tá ofendida? Você tá ofendida? Eu já estou ensinando o ser humaninho o que pode e o que não pode. Só que é um processo, a gente sabe, né? Ela só tem oito meses. Não adianta eu querer que ela entenda eu falando tudo. Mas eu já estou ensinando o que não pode, mas demora. Já tá uma situação mesmo de segurança pra ela, né? Tem coisas que a gente sabe que tem que ensinar e tal, mas tem coisas que a gente tem que tirar do alcance da criança. Então eu não quero esperar um momento em que ela se machuque sério, em que esse cavalete quebre em cima dela, em que ela engula um alfinete. Quem costura sabe que às vezes alfinetes caem no chão que a gente nem percebe. Eu já peguei ela com um alfinete, segurando a pontinha do alfinete e chupando o alfinete. Quando eu vi, eu tive que tirar bem devagarzinho pra não dar susto nela e ela não furar a boca ou engolir, sei lá. Então, onde eu tava, gente, é um espaço muito pequeno. Eu tava, assim, praticamente inviável de eu trabalhar com todo esse maquinário que eu tenho. Mas, enfim, eu vou ter que voltar pra lá, me sacrificar um pouco, até ver o que eu vou resolver pra poder ter mais segurança pra ela. Bem zoninha aqui, porque hoje eu não limpei nada, sempre limpo tudo no final do dia pra deixar arrumadinho pro outro dia. Mas essa é a visão aqui, olha. Aqui tá o quadro, onde eu faço a modelagem no quadro. Aí ali fica meu painelzinho com as minhas coisinhas penduradas, a minha reta industrial fica ali. Aí aqui nesse espaço eu coloco as duas softbox e a câmera, porque eu sempre quis gravar sentada, assim, na parte de trás da mesa. E lá no outro ateliê eu não consigo, eu tenho que encostar a mesa na parede. Ela tá nessa fase mesmo de descoberta, de querer explorar a casa. Ela já sobe e desce os degraus de casa, assim, que vai pro quarto, que vai pra cozinha, vai pro banheiro, gente. Pense na situação. Gente, não tem jeito mesmo. Eu vou ter que voltar com a sala pra cá, que é maior, que ela pode ter acesso ao quarto, ao corredor, ao restante da casa. E o meu ateliê vai ficar lá de volta, num lugar isolado da casa. Ela vem, ela já tá aqui de novo, ó, no pé da máquina. Ela tá aqui de novo. 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 O que é isso? Então essa é a visão de quando eu entro aqui no ateliê. Como a gente já pôde comprovar, ele funciona muito melhor. Esse espaço funciona muito melhor como meu trabalho do que como ambiente de sala. Então entrando aqui na porta, a gente tem essa visão aqui. Aqui é a entrada da porta e eu sempre utilizei esse ângulo aqui de gravação, que era onde ficava o meu quadro, rodando aqui nessa direção, onde tem o portão, que eu já contei toda a história desse portão de garagem em outros vídeos. Eu vou deixar linkados aí pra vocês outros vídeos que eu falo sobre aqui no ateliê. Às vezes eu usava esse ângulo aqui. Primeira vez que eu uso o comprimento maior aqui do ateliê como fundo, que é esse ângulo aqui de entrada. E realmente eu fiquei pensando por que eu nunca tive essa ideia antes. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês como que eu organizei tudo isso aqui. Eu comprei esse painel pra ser o painel da televisão da sala, mas eu resolvi deixar pra poder fazer toda a arrumação do meu cenário. Então aqui é basicamente isso daqui. Eu coloquei uma luz amarela de fundo, de preenchimento, pra poder gravar. Aqui eu coloquei todos os meus... Todas as minhas coisinhas de decoração. Então tem as plaquinhas, tecidinhos, livros. Aquele quadrinho que eu ensinei o passo a passo do Pet Appliqué. Aqui eu tenho um quadro que eu ganhei de uma leitora. A Cássia, que foi no encontrinho que eu fiz com a Alana aqui no Rio. E aqui tem as bonequinhas. A Tilda eu já ensinei no canal, mas a boneca costureira ali, a mascote costureira eu ainda não ensinei, mas eu vou mostrar o passo a passo. Aqui eu tenho a minha caneca, que eu tenho muita dó de usar pra tomar café, que eu tenho medo de quebrar. Guia da Máximos Tecidos, eu costumo colocar aqui as minhas agulhas de crochê e coisinhas pequenas aqui. Então esse aqui é o meu fundo de vídeo, vocês já estão acostumados a ver, né? Bom, a minha mesa de cavalete, aqui no canal, ela é novidade. Mas no Instagram não, porque quando eu ainda tava grávida da Maria, eu fui na Leroy e comprei esse cavalete, esses dois cavaletes e também esse tampo. E no dia eu mostrei tudo, enfim, mostrei tudo lá nos stories, fiz ao vivo aqui no ateliê. Tem vídeo aqui no canal mostrando a minha mesa de cavalete, a antiga, que era super alta, eu tinha que trabalhar em pé, ela era muito grande, ocupava muito espaço, enfim. Então eu me desfiz da mesa e comprei essa. Então eu comprei esses dois cavaletes que fecham e ele tem uma altura de 80, não sei, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, mas é uma altura super confortável que eu posso trabalhar sentada. Esse tampo aqui, ele tava com alguns defeitos, como por exemplo isso daqui, a pintura dele não tava assim, não tava 100% e aí eu paguei 15 reais nesse tampo. Super resistente, mas só por conta dessas falhezinhas que tem um pouquinho do outro lado também, ele tava ponto de estoque, então eu trouxe por 15 reais e os cavaletes eu paguei 34 reais cada um. Então já falando dessa baguncinha que fica aqui embaixo, ela não aparece nos vídeos, mas gente, é impossível a gente ter um ateliê de costura e não ter bagunça, né? Aqui embaixo eu sempre deixo coisas que eu preciso fazer vídeo ainda, eu não mostrei vídeo recebidos, essas duas caixas aqui. Minhas réguas de modelagem, que são da Mundial Réguas, não tem como a gente trabalhar com modelagem, não tem muito papel estocado. Então eu tenho todas aquelas caixas ali com moldes e também lá atrás eu tenho material pra fazer artesanato, coisa sintética, pra trabalhar com costura criativa. Então olha, aqui é essa visão. Essas coisinhas aqui vocês já conhecem, meu manequim. Aqui eu tenho meu pegboard, que eu comprei lá no Mercado Livre, que é essa placa, onde eu posso organizar coisinhas menores, que ficam mais fáceis ali de acesso. Então é basicamente o que eu já tinha antes. Aqui eu tenho meu quadro, que eu posso me organizar de acordo com os assuntos que eu tenho pra tratar. Então eu tenho publis, tenho datas comemorativas que eu não posso esquecer, pra fazer vídeo, eventos, séries pro canal. E semanal é o que eu tenho pra fazer. Toda semana eu troco essa parte aqui. Aqui tá a minha reta industrial. Essa capinha da reta eu já mostrei no canal também, como fazer uma tela C e o patch aplique. E vindo pro lado de cá, tenho a minha galoneira. Que, gente, eu nem arrumei pra vocês verem na real com o meu dia a dia aqui. Aqui eu tenho tecidos pra fazer encomenda. Então aqui eu tenho três encomendas. Não tiro daqui pra eu não esquecer. Ali eu tenho roupas da família, pra eu poder consertar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu tenho até vergonha. Essa calça social o Leão comprou no final do ano. E eu ainda não fiz bainha pra ele, tadinho. Vocês também são assim? Eu sou péssima. Casa de Ferreira espeto de pau. Eu tenho esse... como eu vou chamar isso? Esse pote enorme. Bom, sei lá o que que é, gente. É um porta-treco, podemos chamar assim. Que eu comprei numa loja de utilidades do lá. Que eu guardo revistas, coisas assim de papel, documentos. Coisas aqui do ateliê mesmo. Então tá tudo aqui dentro. Revista de modelagem. Minha câmera. E ali são todas as roupas que eu já fabriquei. E que eu preciso fotografar. Tem algumas coisas ali que eu já fotografei, mas eu ainda não tirei dali. Enfim, coisas que... Pro canal mesmo. Ainda preciso organizar isso daqui. Tirar o que eu já fotografei. Nesse cantinho de cá, que é da entrada da porta. Ó, a porta entra ali. Tem um softbox ali que eu tirei pra gente ter um pouquinho mais de espaço aqui. Tem o meu armário. Lá em cima não tem jeito. Tem caixas e bagulho. Tem coisas que eu não tenho como tirar mesmo. Ali é uma caixa cheia de fibra siliconada pra fazer os vídeos de artesanato, costura criativa. Aqui eu tenho uma caixa de feltro de material sintético, documentos e coisas assim, bolsa de softbox, coisas de tripé, enfim, coisa que realmente tem que ficar ali. Aqui o meu manequim pra fazer roupa íntima. E dentro do armário, vamos ver. Vamos ver o que temos aqui. Aproveitei que eu organizei esse armário hoje pra poder já gravar. Então vamos lá, ó. Visão geral. Vou falar rapidamente, começando aqui pela minha baguncinha básica, né? Eles são todos os aviamentos que eu uso de costura. Então botão, tudo, gente. Tudo que... Elástico, os calcadores. Tem vários potinhos ali que fica aqui na parte de baixo. Quando eu preciso eu venho aqui. Tá tudo aqui. Fios e linhas separados, né? Porque eu não gosto deles juntos. E aqui nas três primeiras prateleiras eu tenho os tecidos. Só que eu separo. Aqui tá organizado de forma que eu consigo me encontrar. Ali são os tecidos que chegaram da Fox Teixo. Já mostrei tudo aqui no canal. Então são tecidos que eu preciso fazer vídeos com cada um deles. Pra cá eu tenho os tecidos da Metropolitan Fashion, que a Fê me mandou. Então já gravei muitos que chegaram. Ainda faltam esses pra poder fazer tutoriais. Na prateleira de cima eu tenho aqui no meio Máximos Tecidos e Juni Malhas também. Esses três últimos de baixo. Então aqui também são tecidos de loja. Do lado de cá são tecidos que eu comprei, mas que eu nunca nem toquei. Então estão do jeito que chegaram da loja. Preciso também gravar vídeo pra vocês. Essa parte aqui e em cima são retalhos. Só que não são retalhos miudinhos, pequenininhos. Não, sabe? Pra patchwork. São tecidos que eu já usei, mas que ainda tem um comprimento legal pra fazer uma peça inteira. Mas já são tecidos mexidos. Então olha a quantidade de tecido que eu já usei e que ainda posso fazer outras coisas. Estão todos aqui. Então esses são os meus tecidos estocados e meus materiais. E fechamos aqui então como está o nosso tour atualizado de 2018 e como está o ateliê hoje. E fechamos aqui.